A gente também mostra como reconhecer diferentes colegas na mudança de Naruba. O cascabel é um local endêmico em Naruba. O cascabel é um pouco mais difícil. O cascabel é um pouco mais difícil. É um maraca e é um pouco mais difícil. Além disso, o maraca é um bestia venenoso. É um bestia que não é agressivo. E o que é fácil para atender a sua culpa é que não tem patrões. Mais grande na vida, menos o patrões da visível na sua culpa. Não importa o chinês, não importa o branco. Mas não tem um patrões de roupa e idade na sua culpa. E também é pequeno também. 80 centímetros é mais ou menos a grandeza mais grande que a sua culpa. Santo Nero é um pouco confundido a roupa com boa. Como se diferenciam? E o barriga é uma maneira mais fácil e diferenciar. Quando você está com um santo Nero é full blanco na fauna barriga. E o cabelo, na alto, é a curva. É a mesma curva que parte na mais curva que tem na resto da curva. Então colhebra a roupa fina e o rabo da casa tem uma ponta, com os pés e o rabo da cabo. E o patrôncio rebelão pode alternar entre o escuro e o clã. É um bom constritor que colhebra com a curva de garra, é um patrôncio que tem um patrôncio que parece mais um neto de curva. E se for a cabeça, pode acudar clã, aquele que está mais clã, que parece mais clã que tem um resto de curva. É um bom constritor que está muito difícil e o que está muito visível aqui na sua barriga é que tem uma ponta preta pintada. Acorda o que nos avisamos de Santanero que está full blanco. Muita diferença de boa e Santanero que é boa, tem uma ponta preta na boca e na barriga. E não tem certeza que não tem um agitamento mesmo se pode ser tranquilo também. E o rabo também está onde é a costa que tem uma mira que está diferenciando. E o rabo tem um outro colô com o resto de curva. É por estar com a raura na taillon, mas o mais grande na mira é por ter uma mira mais branca. Colômbia mais curva. Não está pedindo para trazer boa na vida ou só no serviço veterinário para Kiko. Mas o Santanero também está confundindo. Não quer para não matar. Não tem esse trabalho importante de curar. Não tem como sapo. O sapo está, por exemplo, onde a bestia não tem roupa venenosa para nos cachona. O Santanero não está até querendo que o sapo não tem grande curar a gente. Participar. É boa dúvida. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto